Olá, boa noite. Bem-vindos todos vocês aqui ao Sofá da Vila. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para falar de um tema que eu gosto muito, de um tema que faz parte da minha vida desde que eu menstruei aos 13 anos e me acompanha sempre, desde os 13 anos até hoje, eu tenho 41 anos e a cefaleia me acompanha. Então, é um tema que eu gosto muito porque faz parte da minha vida e hoje eu convidei uma neurologista especializada em dor de cabeça, uma cefaliatra, chamamos de cefaliatra os neurologistas que são especialistas em dores de cabeça. Então, eu convidei hoje a minha atual neurologista para estar aqui conosco falando sobre como que o ciclo menstrual da mulher, como que os nossos hormônios influenciam nas dores de cabeça da mulher. Não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas que tem enxaqueca são mulheres. Sabia disso? Pois é, gente. A maioria das pessoas pessoas que tem enxaqueca são mulheres. Nessa minha caminhada aí com enxaqueca, eu já tive um neurologista que ele falava, minhas pacientes, eu falei, você é ginecologista por acaso? De tanto que era comum a convivência dele com mulheres, porque esse é o dia a dia dos cefaliatras, é tratar de mulheres. Mas por que será que nós mulheres somos as principais vítimas das cefaleias e muito mais ainda vítimas das enxaquecas? Você quer saber por quê? Então, eu queria pedir vocês para convidar, primeira coisa, vamos convidar nossos amigos aí? Vou pedir vocês para convidar aquela amiga sua aí que você sabe que sofre de enxaqueca? Clique nessa setinha aí do lado direito, tela inferior direito aí. Vamos convidar nossos amigos de enxaqueca. Vamos convidar as pessoas que você acha que podem se beneficiar dessa live e para participar conosco, vamos gastar aí alguns segundos para convidar essa pessoa que você sabe que pode se beneficiar aí conosco. Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês. Enquanto isso, vocês podem enviar suas mensagens com as dúvidas de vocês. Será que usar pílulas melhora a dor de cabeça? Quem tem dor de cabeça pode usar pílula? Será que a pílula piora a dor de cabeça? São tantas coisas que a gente ouve, né? Das pessoas. Quem tem dor de cabeça pode usar dílula? Pode usar dílula com hormônio? Pode usar dílula com hormônio? A menstruação piora a dor de cabeça? A enxaqueca da menstruação é uma enxaqueca diferente da enxaqueca fora da menstruação? Então, como que tratamos a enxaqueca da menstruação? É correto suspender o ciclo menstrual de mulheres que têm dor de cabeça só na época da menstruação? Essas são muitas das perguntas que eu recebo aqui no meu dia a dia do consultório de mulheres que vêm aqui consultar comigo só por causa da dor de cabeça. É muito comum ginecologistas receberem essa demanda de mulheres que vêm porque têm as dores de cabeça relacionadas com o ciclo menstrual e mulheres que têm dor de cabeça porque estão utilizando algum tipo de hormônio ou para suspender o ciclo ou para não engravidar ou para tratar sintomas do climatério. Então, hoje, nós estaremos com a doutora Helena para falar um pouco conosco sobre isso. A doutora Helena já entrou. Ontem eu estive com ela, né? Ela estava ali fazendo um tratamento de Botox comigo. Nós vamos falar um pouquinho também dos tratamentos. Olá, Helena. Bem-vinda. Já está entrando aqui. Vamos ver. Boa noite, Kézia. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer ter você conosco. Você está conseguindo me escutar, me ver direitinho? Porque eu acho que a internet não está tão boa. Estou. Estou te escutando e estou te vendo direitinho. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, ainda mais para conversar sobre esse assunto maravilhoso, né? Que, inclusive, nós sofremos também. Sim, Helena. Eu acho que essa coisa da gente se colocar no lugar do outro é muito importante, né? E eu comecei falando disso. Falando que desde os 13 anos, quando eu comecei a menstruar, eu comecei a sentir as dores de cabeça. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por que que começa quando a mulher começa a menstruar? Na verdade, né? A enxaqueca, ela é bem prevalente na população. Então, a genética da enxaqueca está presente em 15% da população mundial. E até a pré-menarca, né? Então, nas meninas até 10 anos, meninos até 10 anos, até os 8 anos é mais prevalente a prevalência de crises migranosas dos homens. As crises de enxaquecas, mais os meninos. E depois, por conta da variação hormonal, né? Principalmente depois da primeira menstruação, é muito predominante nas mulheres, porque essa flutuação hormonal, ela não gera só as mudanças físicas, né? A puberdade na mulher, ela traz também, muitas vezes, a ativação dessa genética da enxaqueca. Então, a variação do estrogênio que acontece no ciclo menstrual é um gatilho muito forte para a enxaqueca. Ela não é um único gatilho, mas é um dos mais potentes. Então, é por isso que muitas pessoas correlacionam o início da enxaqueca depois da menarca. Por ser o primeiro trigger, assim, de ativação e um trigger muito forte, né? As crises menstruais, elas são mais intensas. As pacientes queixam muito mais. A analgesia não é a mesma. Às vezes, o mesmo analgésico que você toma numa crise fora do ciclo é totalmente diferente na crise de dor. Durante a menstruação, não tem o mesmo efeito. Então, são crises mais repratárias. Às vezes, as pacientes, quando tem crises que vão ao hospital, você pode saber, normalmente, ela fala, ah, uma vez por mês eu vou ao hospital. Coincide com o período menstrual. E a menstruação, ela já não é confortável. Com as crises de enxaqueca, fica ainda mais insuportável. O que eu falo, o que eu tenho que explicar para as pessoas, é que não é o sangramento. Também, o fato de estar sangrando libera mediadores inflamatórios, né, Helena? Que são prostaglandias. O que é que são prostaglandias? Quando você está descamando ali o endométrio, são liberadas essas proteínas que são substâncias de inflamação. Então, quando a mulher está menstruando, todas as doenças inflamatórias que ela tem, então, mulheres que têm lúpus, mulheres que têm epilepsia, vários tipos de doenças que podem ser ativadas por mediadores inflamatórios, doenças neurológicas, reumáticas, elas podem ser ativadas pela menstruação, tá? Agora, no caso... Outras doenças neurológicas, por exemplo, a epilepsia, em que as pacientes, por conta da variação hormonal, têm crises que a gente chama de catamemiais, que significa ocorrer na menstruação. E é lógico que a enxaqueca é uma doença inflamatória, então, se você tem a liberação de prostaglandina, pode sim ser um trigger, mas o principal é também a flutuação do estrogênio, que é um outro mecanismo que acontece. Então, assim, não é só não menstruar. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, às vezes, a gente pensa assim, eu já tive casos, inclusive, de pacientes assim, Helena, que, ah, então, eu vou... Essa semana, o paciente veio aqui e falou assim, ah, então, eu vou fazer uma ablação de endométrio. Eu vou tirar o endométrio pra eu não sangrar. Mas você vai continuar ciclando. E o seu estrogênio vai continuar flutuando. Então, mesmo você não sangrando e não liberando... Ou então, usa um DIU pra bloquear o sangramento, mas esse DIU não bloqueia a flutuação de estrogênio. O nível... Tem essa flutuação do estrogênio que a Helena falou. A flutuação dos hormônios é ruim. O Pré, você sabe um assunto que eu lembro? Que, inclusive, eu conversei com uma paciente essa semana também, eu lembrei, que é o seguinte. Às vezes, a paciente está tão cansada de menstruar e fala assim, ah, eu vou tirar esse útero, não vou menstruar mais. E vou chegar logo na menopausa. Então, né, é interessante a gente discutir porque vários estudos mostram que a menopausa cirúrgica, que é quando você faz a esterectomia, mesmo se você tira os ovários, né? É pior do que a menopausa natural. Então, o que realmente... Não é quantidade de hormônio, é muito declínio de estrogênio. E se você faz de uma maneira abrupta, né, artificial, pode ser até pior do que o declínio natural que acontece durante o climatério, que é o período que antecede a menopausa. Por isso que na gravidez, é uma coisa que a gente vê, né? Não sei se ainda continua esse valor, mas o que eu sabia é que 80% melhora da enxaqueca? 75%, aproximadamente, em torno disso. Parte do primeiro trimestre, né? O primeiro trimestre é o momento mais difícil porque a enxaqueca, ela gosta de rotina. E é lógico, mesmo quando você tem mudanças para melhor, então, por exemplo, seja de estabilidade hormonal, ou, ah, eu não fazia atividade física, eu vou começar até o seu organismo se adaptar, isso tem um tempo. Então, as questões emocionais do primeiro trimestre, às vezes um aumento de náuseas, né, por causa do pico do... Acho que é do HCG, né? É. Ixi, peraí que eu não estou... O que é, Zia? Está falhando um pouquinho. Mas acho que agora voltou. Então, por conta da própria adaptação. Geralmente, isso dura no primeiro trimestre, logo depois do segundo trimestre, já tem a melhora. Mas mesmo as pacientes que têm uma piora no primeiro trimestre ou mantêm as crises, podem melhorar no segundo trimestre, né? Então, eu tenho uma visão muito positiva da gestação e, normalmente, as pacientes melhoram, sim. Eu sou super a favor. Eu acredito que uma enxaqueca sob controle é uma enxaqueca em que a paciente tenha segurança de que ela pode engravidar e que não é a enxaqueca que vai trazer perda de qualidade de vida para ela em um momento que toda mulher tem o direito de vivenciar, né? Sim. Essa questão aí é uma questão que eu sempre tranquilizo um pouco das pacientes, né? A gente tem que tranquilizar. Mas, voltando ali ao ciclo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Você falou o que é menacne, né? Acho que muitas mulheres podem não saber. Você falou que no início da menacne que tem essa diferenciação, que até lá, até o começo, essa fase, homens têm mais. Depois é igual. E depois a mulher, tchum, dispara na frente por causa do componente hormonal. Menacne, gente, é quando a mulher começa a menstruar. Então, é quando ela começa a produzir o estrogênio. Então, na verdade, o grande vilão aqui é essa flutuação do estrogênio. Porque o estrogênio, a gente, durante o mês, a gente vai aumentando, 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 aumentando. Aí, quando a gente vai ovular lá por volta do décimo quarto dia, ele dá um pico. Pum! Detalhe, tem paciente que tem crise na ovulação. Tem a dor da ovulação e aí vem já a primeira crise. Já sente essa labilidade. Tem duas coisas nesse momento. Tem o pico do estrogênio. E depois tem também uma liberação muito grande de prostaglandina, que eu falo que vai comer a parede do ovário pra poder ovular. Inclusive, se você usa... Por exemplo, você está tentando engravidar. E aí você vai usar anti-inflamatório nesse momento, você não vai ovular, porque eu preciso inflamar seu ovário pro seu ovular. Se você tem crise e usa anti-inflamatório aí, vai atrapalhar a sua ovulação. Isso é interessante, hein? É. Com certeza. A ovulação, então, tem que ter dor, tem que ter inflamação. Tem. Tem que ovular. Então, pra ovular, a ovulação é uma inflamação. Você vai corroer, vai comer a parede do ovário e vai explodir. É um processo inflamatório. Vai liberar substâncias inflamatórias no seu corrente sanguínea. E pra você que está com o seu limiar de dor baixo, por isso que quem tem enxaqueca tem que melhorar o limiar de dor, tem que liberar a endorfina, tem que fazer a vida física, tem que fazer terapia, tem que estar feliz, né? Independente dos gatilhos, porque senão não tem vida. Porque se a gente for evitar todos os gatilhos, lógico que a potuação hormonal até tem formas de a gente inibir o ciclo, mas existem outros gatilhos e viver equivale aí pelo menos uns 400 gatilhos que a gente vai ter contato ao longo da nossa vida. No mínimo, milhões, né? Então, o que que é limiar, né? Todo mundo, quando... Às vezes me pergunta assim, ah, fulano tem enxaqueca. Será que ele tem que fazer tratamento? Todo mundo que tem enxaqueca tem que fazer tratamento. Não quer dizer que ele precisa ir ao neurologista, que ele precisa usar o medicamento, mas ele precisa conhecer o que é enxaqueca. Então, enxaqueca não é dor de cabeça. Então, na medida que ele sabe que é uma doença, que se ele não tiver um estilo de vida saudável, não se priorizar, não fizer atividade física, não se alimentar bem, tudo que pode ter uma piora inflamatória, né? A ovulação é algo que libera substâncias inflamatórias. Mas e um monte de alimento errado que a gente come, né? Que é inflamatório, a falta de atividade física, o estresse, principalmente, né? A gente não tem como a gente esquecer deles também. Então, é impossível, se a gente tem um limiar muito baixo, e conforme a gente vai tendo dor, a gente nunca vai se acostumar com a dor. Então, às vezes o paciente pensa erradamente, que se eu tenho dor todos os dias, um belo dia eu vou acordar e pronto, vou ter acostumado ali com a dor. Na verdade, o que acontece em qualquer dor é o contrário. Porque o nosso cérebro tem um mecanismo de sensibilização central, então ele passa nos mínimos, nas mínimas substâncias inflamatórias, é reconhecer aquilo como um trigger e amplifica, que é o mecanismo de sensibilização central à dor. E aí, chega um momento que o paciente que tem enxaqueca crônica, encostou na cabeça dele, ele vai sentir dor. O toque, ele não é doloroso, mas o paciente que tem enxaqueca crônica, ele percebe aquilo ali como algo que incomoda, que é a lodina, um marcador de enxaqueca crônica, inclusive. Isso quer dizer que o limiar dele está muito baixo, a ponto de algo que não é doloroso, não seria doloroso ser reconhecido pelo cérebro como uma sensação dolorosa. Então, existem, por exemplo, o próprio gatilho hormonal. Então, eu falo que é sempre uma junção de gatilhos, né? Umas vezes, falando, ah, eu tive uma crise terrível. A gente vai ver. Hum, estava no período menstrual. Então, o limiar já estava mais baixo. Ah, e além disso, teve uma briga com o marido. O limiar mais baixo ainda, porque teve estresse. Então, é lógico que quando o limiar está baixíssimo, negativo, né? Assim, tem dia que eu falo com as vezes, você qualquer, não precisa ter gatilho, né? Você vai ter crise, porque o limiar, ele está totalmente espontâneo. Independente, você pode acordar com dor. É impossível num quadro, assim, de limiar muito baixo, de enxaqueca crônica, a gente descronificar sem ter um tratamento medicamentoso, preventivo. Porque a gente precisa reensinar o nosso cérebro a voltar lá em cima, né? Subir esse limiar, porque a gente tem, né? E tem esse direito de viver, e viver envolve lidar com gatilhos. Então, tem sim que fazer um tratamento medicamentoso. Mas, tratamento de enxaqueca é muito mais, além de remédio, né? Inclusive, o analgésico em excesso, ele pode ser prejudicial. Então, vale a pena, sabe? A gente puxar a orelha em relação a essas medidas de estilo de vida. E, principalmente, conhecimento, né? Então, às vezes, só da gente saber sobre as questões da influência hormonal. Então, por exemplo, eu falo para as pessoas, olha, no ciclo menstrual, você já avisa todo mundo. Eu já estou com o meu limiar baixo. Eu não vou tolerar mais nenhum outro gatilho. Então, ninguém me estressa. Porque, senão, vai ter aquela soma de gatilhos, né? Mas a gente está aprendendo a lidar. E existem várias estratégias, inclusive, para o tratamento da enxaqueca menstrual. Algumas delas que a gente faz em conjunto com o ginecologista. Isso é engraçado, sim. Porque essa questão dos gatilhos, né? Que em inglês chama triggers. Tem um site, não sei se você já entrou nele, que é cefaleia.com. E aí, eu sempre fiz parte de várias comunidades, assim, gringas. Tudo que era fórum, eu participava. Sempre fui para arrumar amigos aí. Ativista da enxaqueca. Porque é bom a gente conversar com quem entende. Porque a gente se sente muito, às vezes, incompreendido, né? Ah, lá vem a garota enxaqueca. Lá vem. Ah, não quer sair, não? Keza não sai, não, gente. Keza não sai com a gente, não. Ah, porque ela não pode ficar sem dormir de noite. Dez horas tem... Não vai no cinema também, não. Não vê filme. Não gosta dele de jeito nenhum, tá? Ainda mais quem tem enxaqueca vestibular. 3D, que pânico, misericórdia. Total pânico. Aquele... Que medo. Entendeu? Não bebe, chata. Não bebe, não vê filme, não vê cinema. Não sai para a festa de noite, porque senão... E aí, assim, sempre cê é o chato, né? Só que a pessoa não te entende. Então, se você ficasse assim, gente, ela tem que me entender, né? E aí, é muito legal quando você começa a descobrir tudo que é trigger. Porque, assim... Eu tenho isso. E aí, você começa a entender seus triggers, né? Claro que tem triggers. Nossa, gente, isso aqui é trigger. Posso comer isso aqui dez vezes. Posso fazer isso aqui. Meu bem, nunca vai me desencadear uma crise. Mas tem coisa... Igual você falou, tem triguinho e trigão. Exatamente. Sozinho vai ser um inferno para você. Tem coisa, tem que juntar... Trigger pequeno. Tem que juntar uns quatro daquele. E tem coisa que se tiver aquilo ali, mais uns dois daquilo ali, Então, assim... Você vai se conhecendo. O importante é você se conhecer também, né? Então, é o que ele já está falando. É muito importante. O tratamento é muita coisa. É medicamentoso, A gente sabe que a atividade física... A atividade física é essencial para você diminuir esse limiar. Aliás, elevar. Elevar. Porque se o seu limiar está muito baixo... Se o seu limiar está muito baixo... Qualquer triguinho, você está pipocando. Eu vejo isso claramente comigo. Quando o meu limiar está alto, Eu posso fazer parto de madrugada. Posso dormir. Posso estar com estrogênio. Como é que eu sei que o meu estrogênio está flutuando? Porque eu... Depois a gente pode até falar sobre isso também, Se vocês quiserem. Eu inibo o meu ciclo. Desde... Eu tenho 41. Desde 18, eu inibo o meu ciclo menstrual. Porque é um trigger muito grande para mim. Na verdade, eu comecei a fazer isso de maneira... Na faculdade, eu percebi... Eu estava na faculdade de medicina. Percebi que ciclando, eu tinha mais dor de cabeça. Estudando nos livros de fisiologia, né? Eu comecei a perceber isso. Então, eu comecei a bloquear o ciclo com pila. Eu comecei a não bloquear, emendar uma parcela de pila na outra. E aí, eu sempre estudei muito em chaqueca, obviamente, né? E nunca quis entrar na neurologia, tá? Nunca. Nunca, nunca. Se existisse a especialidade de cefaliatria, eu faria. Mas neurologia, jamais. Coisas eu não gosto, não. Só gosto de cefaliatria. Então, eu sempre bloqueei. Mas, muitas vezes, você não consegue bloquear... Porque, às vezes, escapa, né? Assim, a gente... Nosso cérebro, ele... Por várias questões de outras coisas, acaba escapando. E você acaba tendo flutuações hormonais. E aí, a gente sabe por quê? Porque sangra. Então, é incrível, assim, gente. Eu começo a sentir... Eu começo a sentir, assim, uma dorzinha. Eu já conheço o tipo da dor do estrogênio. Eu falo assim... Nossa, pra mim, meu marido, eu tô sentindo a dor de cabeça. Acho que vou ter uma crise. Chego no banheiro limpo... Sangue. Estrogênio meu, deu bagunçou. Então, é muito engraçado, assim. Pra mim, é um trigger importante. Tem alguns alimentos que eu sei que são. E o sono, pra mim, o mais engraçado, que é dormir demais. Eu cheguei ontem lá, anteontem, no seu consultório. Eu tinha vindo de um parto, né? E você falou assim... Kézia, você não tá com dor? Eu falei não, porque eu não dormi nada. Se eu emendar agora, e não dormir nada. E chegar à noite, dormir à noite e acordar de manhã. Eu vou ficar fantástica. Mas não façam isso. Porque a tese é hiperativa. Ela não conta. Se eu ficar dormindo, acordando, dormindo, acordando, dormindo, acordando. Eu vou ter crise. Então, pra mim, ficar dormindo, o sono picadinho... Que é o sono fragmentado, que também é um gatilho. Então, pra você, isso predomina, né? Ou dormir, acordar, ou despertar o ciclo curto. E tem pessoas que, às vezes, dormem pouco. Ou então, dormir muito. Ou então, quebrar, né? A rotina. Ah, no final de semana, enxaqueca sabático. Eu vou acordar um pouco mais tarde. E acorda com crise. E justamente, por ser muito individual, né? Isso variar demais. É muito difícil a gente estabelecer um padrão. E quem tem enxaqueca desde a infância, sabe diferenciar. Não só o tipo de dor, né? Ah, essa dor, ela é diferente. Às vezes, até a medicação. Eu lembro de quando eu era mais nova, sabia. Essa dor que eu tô agora, só vai melhorar se eu tomar os smacks. Não. Essa dor de agora, é uma dor diferente. É a dor tensional. Quem tem enxaqueca, tem outros tipos de dores também. Em relação à medicação. E em relação, também, aos gatilhos, né? Então, o nosso organismo, ele é muito inteligente. Então, mesmo quem não fez medicina, já percebe essa oscilação. E, às vezes, já até chega, né? Contando assim, olha. Eu não menstruo. Por que você não menstrua? Porque eu percebi que quando eu menstruava, eu ficava ruim, eu tinha mais crises. Então, inconscientemente, a gente vai descobrindo muito sobre a enxaqueca, sem nem saber que é por causa da enxaqueca. E, aí, quando nós vamos ler, né? E conversar com pessoas que vivem situações semelhantes, as peças se encaixam porque existe um padrão ali, né? Sim. Sim. E tem outra coisa, né? Eu queria que você falasse, que é uma coisa que os pacientes perguntam ao mundo, é o seguinte. Tem gente que fala que a dor veio quando começou a pílula. Ah, isso aí, com certeza. Inclusive, porque a gente falou sobre inibir o ciclo, e aí, às vezes, os pacientes estão discutindo, né? Ai, mas eu uso tal anticoncepcional e vai me dar, ai, piorei. Por quê, gente? Cada organismo é diferente. Por isso que precisa ter o acompanhamento médico, ginecológico. Por quê? Quem tem enxaqueca com aura, é muito difícil conseguir usar o anticoncepcional com estrogênio. Por quê? Além de piorar a enxaqueca, lógico que a gente, mesmo os pacientes que... A maioria piora. Eu acho que o máximo que eu consegui usar de pílula com estrogênio na minha vida foi uma semana. Joguei pela janela, assim, porque piorou demais. Então, piora a aura, aumenta a aura o quê, né? Aquele sintoma neurológico que antecede a crise, ou acontece durante, mas na maioria das vezes antecede, ou até mesmo sem a dor. Mas em que a gente tem a mais comum, a visual, né? Que é aqueles pontinhos que podem aparecer piscando, as manchas escuras, às vezes linhas em zigue-zague. E sempre é algo pequenininho que começa e vai aumentando nos primeiros cinco minutos, e aí durante cinco a sessenta minutos, e é totalmente irreversível. Essa é a aura visual, a gente tem também a aura sensitiva, que são fumigamentos, normalmente começam nas pontas dos dedos, sobem, podem atingir metade do rosto, até metade da língua. Até auras completas, né? Em que a gente tem, a gente chama de aura hemoplética, em que o paciente para de movimentar, limita igualzinho ao AVC, né? E para de movimentar metade do corpo, mas é diferente de uma vez em que aquilo aconteceu, bom, de uma vez ele já parou de mexer, não. Na aura, ele tem a aura completa, ele vai ter a aura visual, ele vai passar pela aura sensitiva, porque é o caminho em que há o mecanismo da aura cortical, que é a depressão alastrante cortical, né? Antigamente chamava de depressão de leão, foi até um brasileiro, Aristides Leão, que estudou na epilepsia, nos Estados Unidos, descobriu. Essa velocidade de condução do impulso elétrico faz com que a aura progrida dessa forma. Então, em alguns casos, só o neurologista vai reconhecer se a penoli mesmo é aura ou não. E a minoria dos pacientes tem aura, né? Então, a enxaqueca com aura acontece em 20% dos pacientes, em média, que tem enxaqueca. Nesses pacientes, mais de 85% tem a aura visual, que é a aura inicial, né? A aura mais, como se chama de aura incompleta, termina ali no lobo hospital mesmo. Muita gente que tem enxaqueca tem alteração visual. Não quer dizer que seja aura. Então, pode ser que você tenha uma turvação da visão, a vista fica embaçada. Às vezes, você usa a lente, ai, minha lente tá rodada, meu óculos, a lente tá suja. Não, né? E você arruma, troca de óculos, limpa a lente, continua com a visão embaçada. Essa é uma alteração visual na enxaqueca, que não é a aura. A aura, você não tem muitas vezes, é difícil até dúvida que você tem, porque você tem uma mancha na visão, uma luz da visão, você pensa que você tá tendo uma alucinação. Agora, tem algumas auras que são mais difíceis da gente reconhecer, por exemplo, a de vertigem, né? A vertigem é quando você tem um, nem sempre rotatório, tá? Rotatório é quando, é muito comum falar que, ai, eu tô com labirintite. Você tem uma sensação de que as coisas estão rodando. Mas a vertigem, ela significa uma intolerância, um mal-estar gerado pelo movimento. Então, ele pode ser rotatório, ter essa sensação de ser rotatório ou não. Na enxaqueca, muitas vezes, não é rotatório. E o paciente tem um mal-estar que ele não consegue nem explicar. Então, ele pode sentir fraqueza, ele tem o que a gente chama de desautonomia na linguagem médica, mas que é como se fosse uma sensação de desmaio mesmo. Às vezes, fica num limbo, assim, ai, meu Deus, o que tá acontecendo? E, curiosamente, os pacientes que têm a enxaqueca vestibular, eles predominam, né? Incomodam muito mais os sintomas da vertigem. E, às vezes, a dor de cabeça é leve. Então, ele demora anos pra chegar no diagnóstico de enxaqueca. E também é. Então, a enxaqueca, ela é uma doença de várias facetas, né? São várias características. Cada paciente, nenhuma enxaqueca é igual de ninguém. Cada paciente vai ter suas particularidades. A gente não consegue comparar nenhuma mesma família, né? Ah, minha mãe enxaqueca era assim. A minha, por que a minha não melhorou desse jeito? Porque é outra pessoa, outro organismo, outros gatilhos. Então, mesmo em uma família, é diferente. Então, não tem como a gente padronizar. E aí, mas me explica isso. Ah, eu tava falando da aura, lembrei. A pílula, né? É que tem gente que a gente tem enxaqueca com aura, pior. Então, normalmente, quando você começa a pílula... Ah, eu comecei uma pílula e eu tenho enxaqueca. Tem até um fluxograma que eu tenho no Instagram, muito antigo. Depois eu vou colocar no Stories. É o seguinte. Primeiro, a gente tem que saber se é uma enxaqueca com aura ou uma enxaqueca sem aura. Enxaqueca com aura vai piorar. Na maioria das vezes, a enxaqueca vai piorar. E aí, você vai ter que trocar, até porque tem um risco aumentado de você ter um AVC se você usar um antipossetinal com estrogênio. Se você tem a enxaqueca sem aura, não é todo mundo que piora. Inclusive, tem um percentual, é como se mais ou menos um terço até melhorasse, né? Aquelas pacientes que não têm aura, que às vezes emendam as cartelas, que invenciam, podem até melhorar. Tem pacientes que pioram. E aí, as que pioram, geralmente, é falar Ah, eu acho que tem aura, mas ainda não documentou. Então, tem que mudar também. Não é obrigatório, mas aí a gente vai com um jeitinho tentando ajustar. E tem as pacientes que nem pioraram, nem melhoraram. Que se mantém, assim, numa neutralidade. Que é mais ou menos, então, essa proporção de um terço para cada grupo. Geralmente, quando o paciente piora com o anticoncepcional e não tem aura, o que tem que conversar com o ginecologista? Lembra aqui que eu falei de tudo de mudança de rotina? Adaptação, né, gente? Não adianta você também. Ah, eu fiquei um mês usando o anticoncepcional. Ah, piorou. Vou parar. Aí, para o anticoncepcional. Ah, piora, porque fica mudando. Vou usar outro. Ah, e vou trocar. Então, esse troca-troca também, né? Se é uma paciente que não tem aura, que não é contraindicado, pelo menos um mês de adaptação. Que é normal, né? Que é SCT, assim, na adaptação ao anticoncepcional, sintomas iniciais. Sim. Ah, eu vi alguém perguntando de Dio de cobre. Tem, tem gente perguntando. Dio de cobre é bom para quem tem jaquete com aura? Ai, não gosto. Deixa eu falar a minha opinião pessoal e aí eu vou explicar tecnicamente. O que que acontece? A maioria das pacientes que eu recebo me chegam usando o Dio de cobre. Por quê? O que que elas pensam? Eu tenho jaqueta, o hormônio, quando eu menstruo, fica péssimo. Então, não quero usar as pílulas de jeito nenhum. Vou colocar o Dio de cobre. E o que que, assim, né, a gente percebe é que, na verdade, pode ser o contrário. E por quê? Então, se a gente pensa naquele mecanismo de inflamação, que a Kezia falou, o Dio de cobre vai o quê? Gerar mais inflamação. Então, além de liberar mais prostaglandina, ainda tem a questão de aumentar a cólica, aumenta o sangramento. Às vezes, a menstruação, que duraria três dias, ficam mais dias, né? E, sem contar a própria irritabilidade, né? De você ter cólica, de você ter mais dias de menstruação. Não melhora a enxaqueca. Você vai continuar tendo ciclos e gatilhos da mesma forma. E, às vezes, pode ter até uma piora por causa da questão inflamatória. Sim. Então, eu vou pegar uma pergunta pra você. Se é paciente, claro que tem os casos aqui com aura, que tem contraindicação a estrogênio. Qual que é a contraindicação? Tem a idade? Como é que é? Não. Todo mundo que tem enxaqueca com aura, o que que acontece? A enxaqueca com aura tem um mecanismo de, assim, fisiopatológico, que aumenta o risco de trombose, né? Na parede do vaso. Então, aumenta o risco cérebro vascular. Então, todo mundo que tem aura não é indicado, mesmo se for menor de 5 anos, se não for mais. Porque tem aqueles critérios relativos, né? Então, a aura não é indicado estrogênio, né? Sem aura, tranquilo. Sem aura pode usar. Então, na verdade, tem aqueles critérios da idade, do tabagismo. Então, eu acho assim, eu acho que muita gente acaba não usando pílula. E aí, eu acho que tem meio que um preconceito dos ginecologistas de não dar pílula pra quem tem enxaqueca. Por causa disso, assim, porque é o critério de elegibilidade da OMS, de não dar estrogênio. É um critério... Tô até com um livrinho aqui. Vou até mostrar, peraí. E o anticoncepcional, ele não tem só o estrogênio, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar, eu quero usar o método contraceptivo. Por quê? É por causa da enxaqueca? É porque eu não quero engravidar? Porque não é possível usar o método por causa da enxaqueca. A gente sempre pensa em outras questões também. Enxaqueca tem outros tratamentos, né? Não necessariamente vai precisar inibir a menstruação, até porque existem outros gatilhos. Esse aqui é o livrinho, é do hospital John Hoppings. Ele vai falando todos os critérios da... Critérios de elegibilidade da OMS. É os critérios que estão falando. Se é recomendado a gente usar aquele método pra aquela doença. Então, vamos falar aqui no caso de pílulas, né? Que tem estrogênio. No caso de quem tem enxaqueca. E aí tem esses quadrinhos. Que é um quadrinho que a gente, os ginecologistas decoram. Cai em todas as provas que a gente faz. Letrinha pequenininha. É. Toda essa salidade tem essas coisas assim, né? E aí a gente sempre decora, assim. Jaqueca com aula, jaqueca sem aula. 35 anos, 40 anos. Aí a gente às vezes se fica confuso. Então, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês assim, ó. Aí tem critérios 1, 2, 3 e 4. E é assim, olha. Pra vocês verem. Critério 1. Categoria 1. O método pode ser usado em qualquer circunstância. Categoria 2. Geralmente pode ser usado. Categoria 3. Não, geralmente não é recomendado. Mas o 4 é muito proibido. Não é isso? 4 não deve ser usado de jeito nenhum. É. Enxaqueca com aula tem que ser esse 4. Olha aí pra gente. Aí a gente vai aqui nesse quadrão. Que é um resumo do livro. Isso tem na internet, viu gente? Então isso aqui é o que a gente usa, assim. É o martelo. Se você pode ou não utilizar. Baseado nos riscos de morte mesmo. Por causa de AVC. Porque o estrogênio. Toda mulher produz estrogênio. Até ela entrar na menopausa. Mas a gente tá dando um estrogênio exógeno. Então assim, tem situações que existe um risco. Então a gente tem que saber. Aí a gente vem aqui, olha. Condição. Tabagia, depressão, diabetes, doença, cardiopatíbula. Aí a gente vai... Cefaleia. A gente vai aqui, ó. Cefaleia. Enxaquecosa. Não enxaquecosa. Enxaqueca. Sem sintomas neurológicos focais. Ah, isso aí é o senhor. Com sintomas de aura. Focais. Então há com sintomas que há com aura. Aí quando a gente vem aqui, ó. Enxaquecas. Com sintomas neurológicos focais. Anticoncepcionais orais combinados. Tá até grifado de rosa no meu aqui, ó. É quatro. Proibido. Então não pode usar quem tem aura. Agora, se não tem sintomas neurológicos focais, é dois. Dois, é. Aí depende daquilo que tem três grupos. Melhor ou piora ou tanto faz. O que eu acho que acontece que eu vejo muito. A mulher de aqui fala assim, ah, eu não uso pila porque eu tenho enxaqueca. Qual enxaqueca você tem, né? Não, e às vezes nem é enxaqueca. É. Nem é enxaqueca. Tem essa questão, é. Às vezes não é paleta intencional. Às vezes a enxaqueca aí não usa pila. Quer dizer, às vezes ela se beneficiaria de não ciclar. Ou então, às vezes, nem precisa ser uma pila combinada não. Pode usar o progestágeno, né? O que a gente tá conversando lá? O progestágeno não tem contraindicação nenhuma nem pra quem tem aura. Então, inclusive, às vezes o paciente fica com medo e fala, gente, quem tem trombose cerebral. Pode ser pensado. Aqui, a próxima parte do trombose. É dois pra quem tem aura? Qual? É o progestágeno, né? Mesmo pra quem já tem trombose cerebral, ela pode usar o de unirena, né? Então, o progestágeno, ele não influencia no aumento do risco cerebrovascular. Na maioria de... É uma forma, inclusive, de você tratar enxaqueca menstrual. Porque se você conseguir inibir o ciclo, você vai melhorar esse período de flutuação do estrogênio que é prejudicial no controle da enxaqueca. E é incrível, Kézia. Muitas vezes, quando a paciente tem uma enxaqueca crônica e tem dor com muita frequência, ela fala, doutora Helena, eu melhorei, melhorei, melhorei. Chegou na semana menstrual, crise, crise, crise. Nossa, nem parece que eu tava bem. Por quê? É o gatilho mais forte. Eu falo, calma, que aí agora, quer dizer, é o segundo passo do tratamento. Que é quando a gente vai manejar as crises menstruais. Então, é até um sinal, eu falo, é um sinal até de melhora. Porque, na verdade, a gente conseguiu delimitar o período menstrual, que é o gatilho mais forte. E aí, é o indicativo de necessidade de ajuste e aí complementar o tratamento mesmo. Inclusive, é uma coisa que vocês falam, os psiquiatras, né? A gente vê que teve um sucesso no tratamento quando você só tem crise na menstruação. Eu, psicologista, falo assim, Ah, e eu suspendo o seu ciclo, não tem crise nunca mais? Ai, ficar tendo crise, não menstruem, não tenha crise nunca mais. As crises menstruais, né? As outras. Pra que menstruar, minha gente? Menstruar só serve se você quer engravidar. Se você não está querendo engravidar, evite a fadiga. O Kézia, fala isso pras minhas pacientes também. Porque tem paciente que fala assim, Ai, mas menstruar, preciso menstruar. Porque eu tenho que ver o sangue, senão eu fico paranoica, pensando que eu estou grávida. Porque senão o sangue vai acumular na minha barriga. Eu acho que tem muito isso na nossa cultura aqui, sabe? Eu percebo que tem isso, assim. Eu sinto, eu converso sempre com as mulheres e pergunto, assim, O que é que você sente quando está menstruada? Se você se sente bem, feliz, se sente completa, se sente feminina de estar vendo o sangue ali, É bom pra você? Porque realmente, assim, tem muitas mulheres que gostam, se sentem completas vendo o ciclo. Então se a mulher falar assim, não, eu gosto de ver que eu estou menstruando, Vou estar absorvente, às vezes aquele ritual é uma coisa boa pra ela. Então se isso é bom pra mulher, ter o sangramento, Ela não vai curtir suspender o ciclo. Porque às vezes, pra mim, eu odeio tanto, eu falo isso sem nenhuma tapa na língua. Eu também odeio. Entendeu? Não tenho... Porque a gente... Não tenho, assim... Eu tenho vários pacientes que amam menstruar, acham... Eu sou ginecologista, eu vejo todo mundo aqui. Então eu pergunto, assim, como é que você convive com a questão Tanto da menstruação, como da ciclicidade feminina. Porque nós somos cíclicas. A maioria, poucas mulheres falam assim, eu sou igualzinho o mês inteiro. Eu falo assim, que inveja de você, amiga. Porque eu não sou. Eu sou várias quésias. Entendeu? Se eu não tiver com o ciclo bloqueado. Porque se eu tiver... Assim... A Deus dará, igual eu sou mesmo. Eu não me suporto. Eu quero ser homem. Porque aquela coisa... Entendeu? Não dá, assim. Eu não gosto disso. Socorro. Tem gente que gosta. Que... Ai, que lindo. Um dia eu tô chorando, um dia eu tô rindo, um dia eu tô feliz. Sua produtividade cai. Você... Entendeu? Então, assim... Talvez por eu ter sempre emendado o piloto, sempre ter feito isso, Eu acostumei a ser assim. A ser menos cíclica. Mas eu pergunto a mulher. Tem mulheres que gostam. Que acham que tem que ser assim mesmo. Tem que respeitar o sagrado feminino. Eu falo, olha... Algumas coisas da minha vida feminina, eu quis ser assim. Uma delas é o parto. Eu curti, pariu. Mas outras coisas eu não curto, não. Pode ser que eu não curta, porque dói minha cabeça. Então, talvez, se eu não tivesse enxaqueca, eu curtisse, né? Eu atendo o grupo que tem enxaqueca, a maioria dos pacientes odeiam a menstruação. Então, é isso. Então, ela fala assim, se a mulher quer menstruar e tem um relacionamento bom com a menstruação, não adianta a gente propor pra ela suspender a menstruação, ela não vai querer. Mas se ela quer suspender, ela fala que quer suspender, então a gente vai explicar como é que a gente faz, quais são as opções que existem. Explicar que não tem risco nenhum, 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 nenhum. Explicar que aquele sangramento que existe acontece todo mês apenas porque ela não ficou grávida. Eu até brinco, falo assim, olha, o sangramento é um choro do útero porque você não ficou grávida, porque ele ficou triste, né? É, a gente não foi feito pra ficar menstruando todo mês, todo mês. Foi feito pra engravidar. É, engravidar, ter o bebê amamentar, engravidar de novo, ter o bebê amamentar, engravidar de novo, ter o bebê amamentar, essas sucessivas ciclos, sucessivas menstruações, que vão dar endometriose, câncer de ovário, enxaqueca, TPM. Essa ciclação toda que a gente tem, assim, o fisiológico da natureza, não era ter esse tanto de ciclação de, sabe? Isso que endoidece a mulher, esse tanto de ciclo. Sabe, as nossas avós não ciclavam tanto assim, não? Ela tinha 10, 15 filhos, não ficava ciclando, porque ela vivia grave. A gravidez que é fisiológico pra nós, gravidez amamentar que é fisiológico, né? As mulheres, se deixar solta no mundo aí, vivendo feliz, vai ficar transando, engravidando e parindo, amamentando, e depois transando, engravidando e parindo. Não vai ficar ciclando. Ué? Não é? É, os bichos soltos na floresta vivem assim. A gente fica ciclando desse jeito, porque a gente sabe evitar filho. Senão a gente não tava assim. E aí fica sofrendo. Então, eu converso com a mulher. Se a mulher quer, a gente vai explicar como é que a gente suspeita. Então, assim, não é natural ficar menstruando. Natural. E aí, se a mulher quer, a gente fala as opções. Então, as opções ou com pílula combinada, ou com progesterona pura. A progesterona pura pode ser oral, ou dentro do... Escondiu? E tem o chip, né? O implanon. É, plantado. Implanon que chama. Implanon. Né? Olha, a Anja tá perguntando qual anticoncepcional que eu uso. Anja, atualmente, eu tô usando uma combinação de ciproterona, que é a progesterona, e é a ciproterona de ouro. Mas a gente pode usar qualquer progesterona com estrogênio. Eu uso... Né? A gente... Ela usa de progesterona? De progesterona, o cailina. Cailina. Eu já usei o cailina, mas com o cailina, eu continuei flutuando estrogênio. Você lembra, né? No ano passado, que eu... Foi, foi. Fui parar no hospital. Foi. Tem mais perguntas aqui. Não tem. Eu acho que tem muita pergunta. Tem. A Cláudia tá perguntando o seguinte. Na menopausa, quais os cuidados com a reposição hormonal e tendo enxaqueca? Cláudia, é o seguinte. Na reposição hormonal, o que a gente vai observar é o seguinte. A gente vai ver a história da mulher. O estrogênio deve ficar alto e contínuo. Da mesma maneira como a gente fazia antes. Se isso era um trigger, se a flutuação de estrogênio era um trigger, a gente pode manter ou ele alto ou ele zerado. O problema que a gente tem na transição menopausal é exatamente... Bagunça. A flutuação menopausal. Então, quando tá naquela fase de transição menopausal ali, que a gente tem as crises. Porque é quando começa a flutuar. Então, o ideal é tentar fazer essa transição mais leve com a reposição pra gente manter os níveis mais estáveis. E aí, ou a mulher não faz reposição nenhuma pra ela ficar igual ela era antes de menstruar, que é quando ela não tinha. mas aí ela vai ter os outros sintomas da menopausa, né? Não vai ter enxaqueca, mas vai ter os outros sintomas. Ou então, ela não tem estrogênio, né? Pra ficar com o estrogênio estável. E aí, em relação à reposição hormonal, tem uma superioridade em quem tem enxaqueca em relação à via transdérmica, que é o gel, né? Nos estudos tem um comparativo, uma eficácia melhor e tem um controle, né? Como se os outros fossem neutro ou não melhorassem tanto. Mas não se sabe muito bem ao certo. Talvez pela forma de absorção, talvez gera mais estabilidade na forma cinética, né? O estrogênio gel tem uma evidência em auxiliar os pacientes no período do climatério, que é justamente esse período crítico que antecede e pode demorar muitos anos, né? Eu sinto que depois dos 40 anos, mesmo demorando pra entrar na menopausa, já é diferente. A mulher já sente esse declínio de estrogênio muitos anos antes de ter a menopausa. Cada dia que a gente acorda, o ovário já produz menos estrogênio, que é muito pouco, imperceptível. Mas pra enxaqueca já é suficiente. Pra desencadear a crise, pra ter um limiar mais baixo. E se os pacientes já vêm e começam a ficar mais difícil de controlar? Com certeza. Você tem que perguntar assim, qual que é a média de idade, assim, dos meus pacientes? Ah, começa ali 38 anos, que é o período em que as pacientes vão já sentindo depois dos 40 anos. E às vezes vão demorar muitos anos, né? 10 anos pra entrar na menopausa. Você imagina, você começou a piorar em enxaqueca aos 40, e a menopausa chega lá aos 48. Você já está 8 anos sofrendo, né? O pior período da sua vida? De forma alguma, né? Existem formas de a gente manejar esses sintomas. Sim. Eu penso, sabe, Helena, que a gente tem que buscar o equilíbrio nas coisas. Existe hoje muita anti-medicamentos, sabe? E tem essa linha muito assim, claro que a gente não tem que abusar de medicamento em nada, e um grande problema dos enxaquecosos é o abuso de analgésico, né? Mas eu acho que tem muita coisa boa pra gente. E nessa questão de hormônio, de menopausa, eu falo muito com os pacientes isso. Olha, uma coisa é uma mulher de 50 anos, há 50 anos atrás. Uma coisa é uma mulher de 50 anos hoje. Você com 50 anos, a mulher está ativa, que está plena, que está com o cérebro ativo. Então, essa coisa de a reposição hormonal hoje é vista com outros olhos, sabe? A gente nem vê tanto como prevenção de doença cardiovascular. A gente vê mais como qualidade de vida, como a mulher ter o que ela quer da vida naquele momento, né? Porque a mulher quer prolongar o seu período de vida ativa, de se sentir bem com aquela idade. Como é que ela se enxerga? A mulher, antigamente, de 50 anos se enxergava uma pessoa idosa. Hoje a mulher não se enxerga mais. Então, acho que é muito essa questão, assim. E também da qualidade de vida que é entre essas doenças aí, porque essa transição menopausal desemboca tudo. Vai desembocar no neurologista, vai desembocar no tanto de especialista que tem que estar preparados para cuidar da mulher. É, e assim, do ponto de vista neurológico, não só a enxaqueca, mas existem, inclusive, mudanças cognitivas, irritabilidade, alteração do sono. Só na questão neurológica. Você imagina nas outras vertentes, né? É um período de transição importante na vida da mulher. Sim. Vamos ver mais perguntas aqui. Tem vários elogios aqui para você. Você pode falar, então eu não estou conseguindo ver. Às vezes, eu tinha pensado da gente falar em relação também à gestação, né? Antes a gente já conversou um pouquinho, mas que antigamente tinha um paradinho muito grande, né? Lógico que a maioria das mulheres melhoram a enxaqueca na gestação, mas de que, assim, eu tenho pacientes que às vezes não engravidaram ou que estavam com medo de engravidar porque, ai, como ficaria minha enxaqueca? Eu não posso tomar remédio? O que eu vou fazer? E hoje em dia, isso é muito mais flexível. Tem tratamento para enxaqueca na gestação. Nossa, olha, na minha primeira, segunda e terceira gravidez, ainda não usava sumax. E no primeiro trimestre, eu, nossa, eu vivi vomitando em porta de pronto-socorro. Foi um terror. Terror, terror. E aí, depois, liberou sumax. Não sei se é porque meus neurologistas não sabem porque... Mas me falavam que não podia sumax, né? O sumatriptano, ele é o triptano mais antigo. Então, ele foi estudado há mais tempo e aí, nenhum medicamento, quando ele é liberado, ele vai ser estudado em gestante, que vai ser a última paciente a ser estudado porque, na verdade, tem um bebê vulnerável ali que não vai entrar em nenhum enem científico de estudo. Então, os medicamentos são pouquíssimos estudados em gestantes. Esse estudo que mostrou, né, que o sumatriptano, ele não tinha diferença em relação a malformações quando comparado a placebo em comparação à taxa geral, né? Não é nem a placebo. Ele olhou pacientes que usaram inadvertidamente na gestação os triptanos e aí comparou com a taxa geral de malformação na população e viu que não tinha diferença. Mas foi um estudo longo, assim, de mais de 20 anos de acompanhamento de gestantes que inadvertidamente utilizaram. Mas eu tenho pacientes que antes de a gente usar, né, hoje em dia ser mais flexível, que usavam na gravidez, mas que, assim, morrendo de culpa porque eu tô fazendo mal pro meu bebê. E esse mal estar da crise, essa ansiedade, esse medo, isso aí também gera alteração que é transmitida ao feto. Então, a gente tem que considerar. E é bem polêmico, né, assim, essas questões todas. Sim. Tem uma mensagem aqui da Ângela. Eu tenho 41 anos, não uso nenhum tipo de contraceptivo que me ajude no alimentos, bom sono, atividade física, mas quando chega a menstruação, ela sempre vem. Teve uma pergunta aqui, alguma pessoa perguntou o que é suspender o ciclo. Então, suspender o ciclo é a mulher não menstruar e não ciclar. É quando você usa um hormônio pra que a mulher não fica com essa flutuação de hormônios. Quando a gente usa um hormônio que bloqueia lá no cérebro, aí a mulher fica com os hormônios mais ou menos iguais o mês inteiro. Isso não faz nenhum mal pra mulher porque ela continua com a fábrica dela pronta. É como se a gente tivesse dado uma pausa na fábrica. quando a gente despausa ela volta a produzir de novo. Entendem? A gente não faz nenhum... não estraga a máquina dela. Não estraga o ovário, não diminua a fertilidade, nada disso. A gente faz isso com as próprias pílulas anticoncepcionais. Vocês terem uma ideia, eu fiz isso dos 18 aos 30 anos. Com 30, quando eu parei, engravidei cinco vezes seguidas. Né? Tive três filhos, tive um aborto e uma bebezinha. Tive quatro filhos, bebezinha especial, três filhos, tive um aborto. Então, todos os estudos mostram que fazer isso, suspender o ciclo, não causa nenhum mal pra mulher, tá? Vocês podem ficar bem tranquilos. Só em relação ao tipo de uso de método, né? Então, se for enxáquica com aura e evitar o uso do estrogênio. Ah, e tem uma coisa legal também, Kézia, que é em relação ao uso do magnésio. Então, existem medidas, então, vamos supor, né? Lógico que a maioria das enxaquecas não são enxaquecas puras menstruais, elas vêm associadas a crises fora do ciclo, mas se há uma paciente que tem uma enxaqueca menstrual pura, né? Que ela tem crises no período menstrual. Além disso, da questão de intervir na ciclagem, né? De evitar a ciclagem ou flutuação hormonal, tem a mini prevenção que pode ser feita, né? No período em que a gente sabe que vai haver a queda do estrogênio, que geralmente antecede, inclusive, a menstruação. Então, é muito comum o padrão, né? A dor vir dois dias antes e três dias durante a menstruação, mas isso é muito variável. Tem paciente que tem depois. Tem paciente que desde a ovulação emenda uma atriz na outra, que aí tem na fase que a gente chama de fase, é fase utênica, né, Kézia? Se você ouvir lá, tem a menstruação. Então, tem essas mini prevenções que a gente faz nesse período de flutuação, que pode ser uma alternativa. O uso do magnésio, a coenzima, a quedese, a riboflavina, que são evidências fracas, não são evidências iguais, por exemplo, à mini prevenção que a gente faz, né, de outras formas, mas que podem auxiliar. Inclusive, em gestantes que mantêm crises, a gente tem utilizado também. E até no último pontinho da Neurology, eles falam do uso da vitamina E, que aqui no Brasil, né, na verdade, a gente tem questão de óleo de prímula, não sei se você já ouviu falar, eu acho que usa muito para as mulheres no climatério, né? A gente usa para ter PM, usa em grávida para ajudar o parto, a gente usa muito. Até para ajudar o parto, ajuda no parto. Para o colo do outro, coloca dentro da vagina. Olha só, isso eu não sabia não, mas para a enxaqueca na fase luteínica, né, que é depois da ovulação, nos 14 dias que antecedem, auxilia até na enxaqueca menstrual também. Então, tem muitas opções de tratamento e tem uma outra questão curiosa também, que às vezes a paciente tem uma enxaqueca menstrual pura. E nessa, ela procura um tratamento para enxaqueca e aí ela começa um tratamento preventivo, mas não é abordada as crises no ciclo, né? Então, quem tem crises menstruais, se faz um tratamento preventivo, até aqueles de uso diário, muitas vezes não vê tanto resultado, porque vai continuar tendo a subsilação hormonal. Então, faz parte do tratamento da enxaqueca, a gente tratar também, né, além das enxaquecas fora do ciclo, ter consciência dos gatilhos menstruais. Então, em alguns casos, inclusive, tem um caminhamento e pedir uma avaliação ginecológica, avaliar essa questão, né, de possibilidade de inibir o ciclo e a... Minha bateria que tá acabando. E até em alguns casos, a reposição na fase luteínica do próprio estrogênio em algumas mulheres, sabe? Lógico que essa é uma alternativa mais para mulheres de ciclo irregular, enfim, mas são muitas possibilidades terapêuticas e hoje em dia a enxaqueca é uma doença que causa muita improdutividade e que tem tratamento que é reversível, que tem controle. Então, a gente não pode deixar de tratar, tem que se priorizar. Muito bom. Nós vamos ter que terminar que o Instagram já avisou aqui que só tem um minuto e trinta segundos. E minha bateria tá acabando também. Então, queria te agradecer, acho que foi ótimo, foi muito bom. agradeço, foi maravilhoso. Eu vou deixar a live salva aqui, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo, né, que a gente vem aqui e responde, né, um grande beijo. Um beijo para todo mundo. Um beijo, Kézia, boa noite.